Música 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 Só sempre minado cabeça na mil tipo Ou Já dura parar uma vancita para mas não Música 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 Não é nunca gostar No pain, no gain Não é nunca gostar Essa merda não é Tliptock Não é nunca gostar Já não chega dentro de um bloco Não é nunca gostar Erva rolar uma blut Não é nunca gostar Miga, te abora, gostar Não é nunca gostar Já não chega dentro de um bloco Não é nunca gostar Um gajo pode cair dos best Levanta três vezes Intenta e se veja Intenta e se veja Lumina beat e mata pega na es Lumina es Empirinho orteus Paca ce arrabez Turubeschi te carrega redes Não é nunca gostar Dicarrega seu stress Escrepa ampara del Turubeschi minta del Riba, faca instrumental Mal usata, passa mal Olha mãi, olha mãi Crec o meu amig a ti bai Não é nunca gostar Não é nunca gostar Um gajo um gajo Agressar com cabeça na sky Rapaxi seta cor, seta e senti veloz Não é uma dieta corre Mas nunca não está cor em monos Tipo monos Não para na passado Queba onde a nossa paradipos Gostam nos vês Gostam nos vós Gostam nos vós E baixa cabeça E o rica piscos Biggie zi big em mim Biggie bock não Fládo mostra copia rapa na turucal Fica Michael Jackson Não pode imitar o Talento buta um pouco Que ele é tão limitado Nunca está papo com a pena Nunca está papo é na Escrema no macho vira dodo Escrema tem macho dodo Se é pa fuzzy não tá fuzzy Nigga we gon do Escrevi a pateta Pa competir com Scooby Doo Na sou blue Escrema tem conexão Mamica bluetooth Desculpa se que está acabando R.I.A.P. Camisa de Paris Não viram rap Galena blanca Pá faixa mine Cruzamento de esquerdo Pá marca de IP Lenu, what's up? Floss Nunca bem pã compiti Nubem pã pãsas Põe rapa diferente Pã nunca pã fica de tras Nubem pãsas No pain, no gain Essa merda nem é Tip-Talk Nubem pãsas Genu giga dentro de block Nubem pãsas Erva rolar unã Pãsas Nubem pãsas Mica te mori Gost Nubem pãsas Genu giga dentro de block Nubem pãsas Ninguém nunca gosta